As duas maiores penitenciárias em atividade no Piauí dão sinais de fragilidade, além da superlotação. A penitenciária Irmão Guido foi construída para abrigar 324 presos, possui 450. Já a casa de custódia foi projetada para 323 detentos, possui 852, mais do que o dobro. Mas os problemas dos presídios piauienses estão além dos números, longe dos olhos da população. Uma falta de estrutura que está do lado de lá do muro e que coloca em risco a segurança dos presídios e dos agentes penitenciários. Essas imagens conseguidas com exclusividade pela TV Cidade Verde mostram a dificuldade vivida por quem trabalha e quem vive nos presídios. A gravação feita com a ajuda de um telefone celular mostra as condições da sala de vistoria, que está praticamente desativada na penitenciária Irmão Guido. O local seria usado para verificar funcionários e visitantes na penitenciária e evitar que entrassem com objetos proibidos nas celas. As catracas de controle estão quebradas e a estrutura de banheiros está praticamente destruída. Do lado de fora do pátio, o vídeo mostra o lixo produzido por presos e por funcionários. É grande a quantidade de urubus que se concentra no entorno das celas. Na casa de custódia também há deficiências, principalmente na estrutura que atende aos agentes penitenciários. Ventiladores de teto não funcionam e o que existe é antigo. O ginásio é uma máquina dessa, tem esse ventilador aqui quebrado e remendado. E remendado. Aí tu acha que tem condição de a gente trabalhar num negócio desse? Diariamente, as mulheres na portaria trabalham ao lado de um aparelho de raio-x, recebendo até 200 visitas por dia. Já tem o jeito doente em tratamento, né? A situação mais grave é desse ginásio de esportes, construído junto ao presídio. O ginásio servia à comunidade, mas está com as atividades praticamente paradas. Agora abandonado, facilita a fuga dos presos pelo muro lateral. O sindicato da categoria encaminhou um ofício à Secretaria de Justiça, pedindo providências. O sindicato comunicou à Secretaria, apontou os problemas, apontou a possibilidade das soluções e caberia a ela trazer uma resposta de forma eficiente para que melhorasse a condição, tanto do servidor como daqueles que trabalham, como daqueles também que visitam o dia a dia nas unidades prisionais. O superintendente de presídios, Wellington Rodrigues, diz que os atrasos em obras do sistema prisional chegam a 12 anos. E que o Estado tem tentado melhorar a segurança dos presídios em poucos meses. E que alguns avanços já foram conseguidos, tanto na Casa de Custódia, quanto na Penitenciária, irmão Guido. Nós estamos procurando melhorar as condições de trabalho dos agentes. O que eu quero deixar bem claro é que dentro desses nove meses que nós vamos passar aqui no comando da Secretaria, nós vamos procurar melhorar as condições de permanência dos internos, como as condições de trabalho para os agentes.